Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e a nossa estação espacial não para de crescer eu coloquei eles para fazer algumas tarefas nesse meio tempo aí eu falei que ia esperar eles terminar aqui o que eu queria fazer da parte dos alojamentos aqui eu peguei mais um oficial que é o oficial de pesquisa no caso para dobrar a velocidade de pesquisa e fora isso eu ainda contratei mais um cadê ele? aqui contratei mais um cientista então eu tenho dois gêneros agora aqui trabalhando com a área da pesquisa tá porque as pesquisas são muito demorada depois fica muito demorada então já pesquisei aqui a armadura corporal aumenta bastante a saúde e a resistência dos meeples pesquisei combustível pesquisei energia avançada e estou pesquisando motores quânticos agora a pesquisa está indo de boa agora a velocidade era muito lento antes muito lento eu vou esperar para eles finalizar isso aqui e aí já vou pesquisar esse reator de lítio aqui o de lítio é esse cristalzinho aqui ó o de lítio é esse cristalzinho que a gente vende eu parei um pouco de vender essa grana que eu tô conseguindo agora é só do das naves encostar aqui no comércio eu posso melhorar isso ainda contratando aqui ó um chefe de negociações aumenta a taxa das docas em 100% então vai dar mais dinheiro ainda vai dobrar o valor do dinheiro e aí depois mais para frente ainda posso aumentar mais ainda mais 50% o valor das doc com oficial de comércio mas ainda não liberei essas de baixo aqui não tá então ainda posso colocar o chefe de segurança e o chefe das negociações eu tô com 728 aqui de prestígio não sei qual é o máximo não sei nem se tem máximo vamos lá primeiro eu preciso começar melhorando a minha é a tá fora isso eu construí também aqui ó essa área aqui embaixo aqui ó de 11 por 11 e que eu vou fazer nessa parte que eu vou mexer com toda aquela área de energia avançada tá liberando aqui ó e e vou colocar um pouco mais de produção de oxigênio então vou fazer uma produção de oxigênio desse lado aqui ou talvez desse lado aqui provavelmente vou começar até já fazer energia a célula de energia vou começar uma célula de energia e vamos começar aumentando dois módulos de suporte à vida e beleza agora tem que colocar painéis solares aqui do lado de fora e eu ver e acabou meu moralite não é isso aí morilite comprar mais aqui dinheiro não é problema para gente comprar aqui o suficiente para fazer todos os painéis e se a gente dá um dá um gás nesse episódio aqui e fiz besteira aqui tá bom e precisar eu faço outra fileira aqui do lado e já era para tá carregando aí carregou agora vamos fazer mais camas lá então são mais dois oficiais né aí eu fiz mais esses cortes aqui um pouco maiores os caras são tão meus caras são tão rei na barriga que eles dormem de cap mas não tiro cap nem para dormir aqui e essa foi boa a estação tá começando a ficar meio suja né vamos lá deixa eu repetir aqui imobiliário não vai uma cama aqui uma cama aqui são mais dois oficiais de alta patente eu coloquei dois é armários dois guarda-roupas e aí o quarto ficou decente de satisfatório ele foi para decente e acabou o meu moralite de novo compra não tem problema dinheiro aqui não é problema não sei até quando né mas por enquanto não é problema aqui ó e dois gabinete e duas mesas e duas cadeiras o e dois vasinho para decorar e beleza agora os próximos dois que entrar vão ser oficiais eu preciso pegar mais meeple para a opa chegou mais um já vamos ver o que que ele é é reservado esquecido não importa você vai ser oficial você não precisa lembrar de nada você manda alguém lembrar para você a beleza e terminou a pesquisa aí boa agora eu tenho motor quântico permite a construção de motores quânticos utilizado para viajar através do quadrante agora a gente já pode começar a pensar já em trocar de lugar mas antes eu preciso finalizar as pesquisas aqui não sei se é necessário mas eu acho que até acho que com essas duas pesquisas que a gente já consegue a não precisa da energia avançada combustível e motores quânticos tivesse as três pesquisas aqui acho que já dá para viajar já eu acho também pesquisei o gerador de escudo só que ele só funciona com energia avançada então não adiantou nada aí eu deixei só pesquisado só e vamos lá vamos continuar eu peguei vou pegar mais dois e mais três eu preciso de mais zeladores tá com essa ficar suja base e eu ver cama tá ficando grande isso aqui vamos lá chegou o novo meeple vamos já mandar ele aqui para o chefe de negociações vulgar e influente amigável cara vulgar vou tá pausa aqui ver é o que vai ser o corte dele atribuir alojamento vou esperar chegar mais um ver tá tudo ok agora eu tô preocupado com essa parte agora da geração de energia né o que é que tá pesquisa aqui pesquisa tá indo eu vou começar com a chegou mais um e vai para oficial de eficiência todos os trabalhos são concluídos 25 por cento mais rápido ainda não dá e aí é verdade falta liberar ainda então esse aqui já vai aí m de meeple é o bicho e o bicho chegou é ronca muito e virtuoso então ele precisa de um quarto só para ele ele é virtuoso então ele executa todas as tarefas muito bem e quando o bicho para lá quarto individual boa e dinheiro entrando sem parar eu quero dar uma olhada ali embaixo na parte dos caras vieram sujar aqui embaixo meeple pior que duplicante vamos lá vamos começar a construir essa eita chegou mais um já é que precisa de ser mais um zelador eu acho que não precisa de mais alguém para escavar espero que ele não tenha ronca muito ele só ronca muito ajeitado com os outros então você vai ser minerador e é o GXio caramba os nomes dos meeple são muito estranhos GXio beleza beleza vai chegar mais ronca muito ali Ajá a olhada lá embaixo então grande nem como começar a hora de energia avançada transformador acho que eu preciso de isso aqui chegou mais linha em lá e eu vou mandar ele para minerar também ele não tiver Astrofobia Insônia Minerador Pronto, por enquanto É o Clio Baia Chegou, né? Atribuir o alojamento Clio Baia Por enquanto tá bom de Mipo E aí tem espaço ainda pra mais um Mais um oficial Vamos dar uma olhada Lá embaixo, agora sim, agora tamo livre Eu acho que funciona da seguinte maneira Acho que a gente precisa dos transformadores Pra transformar Essa energia captada Em energia avançada Que põe na célula de energia avançada E a partir da célula de energia avançada A gente pode trabalhar com Essas Dolichia Isso aí eu não vi pra vender não Ih, rapaz, não tem esse troço do Dolichia não Tá, vamos começar com o transformador Transformador primeiro Vamos ver como é que funciona isso aí Transformador Lazerite Croalite Cadê? Croalite E Lazerite Beleza Vou pôr ele aqui, ó Transformador Transformador Ah, ele tá convertendo Olha lá Tá convertendo a energia Normal Em energia avançada Tá convertendo Kilowatts em L O que é L? L não tem Deve ser do jogo Tem Y, né? Tem Y Tá, já carregou ali Eu precisaria então De dois desses pra converter Tá, vamos pra célula de energia avançada Agora Tinha Vicerite Croalite De Vicerite Isso é caro, hein? Vicerite E o cara só tinha 10 mesmo E Croalite Já foi uma continha considerável Já de dinheiro Nessa brincadeira, hein? Célula de energia avançada Vem pra cá Eu acho que eu preciso De mais painéis Algumor Elite Fazer mais painéis Pra garantir uma energia estável Aqui Ih, caramba Tem alguém preso E Césio Não consegue achar a passagem Ele não tá preso Tá preso não Tô só Guardando recursos Ah, tá Eu preciso de botânicos também Porque parece que um botânico Só não dá conta disso aqui, não Cadê? Ah, ele armazena 550 Isso é um L ou é um I? É um I, né? Só que esse aqui O transformador Ah, o transformador também armazena uma certa quantidade Igual no Oni O transformador também armazena uma pequena quantidade Não consegue achar a passagem Ou assim Ele vai acabar morrendo se ele não tá achando Vamos ver Voltar aqui pro projeto Será que um transformador é o suficiente? Tô gerando bastante energia agora Eu vou mais um transformador só pra garantir Proalite 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 Beleza E mais uma bateria Acho que isso aqui a gente tem Energia avançada o suficiente pra manter a base Nesse espaço vazio aqui talvez eu construa Esse gerador aqui Caramba, precisa de 50 50 Crualite E 10 Titanite Já quero começar a cuidar dessa parte Já da Da segurança 50 Lazerite Não? Como é que é? 50 Crualite E 10 Titanite Dinheiro vai embora, hein? 50 Crualite E 10 Titanite Vamos ver como é que isso aqui funciona Construir é que constrói rápido, né? Ainda mais agora que eu tô com Com os oficiais Ah, mudou aqui meu Eita, mudou Ficou um negócio gigante Agora Já posso ter os outros Agora Já posso ter os oficiais novos Oficial de eficiência Seria bom pegar, né? Pra deixar mais rápido ainda Esse quarto tá vago Desses que entrou Tá, vou colocar o Clio Baia Segura o alojamento Clio Baia O cara subiu na vida, hein? Esse subiu na vida de verdade Depósito cheio Hum, caramba Vou fazer mais Estrutura Fazer mais aqui, ó Vou dobrar essa capacidade Caramba, o escudo consome Quanto? Ah não, aqui tá mostrando A capacidade do escudo Tá em 87%, 89% 96% Aqui é a minha carga Ali embaixo é a minha carga De energia avançada Tá, agora eu vou Construir essa parada aqui É, pra eu saber como faz Isso aqui Eu acho que aqui na Tá bom, já sei que tá cheio Viagem galáctica Configurando Aqui, isso aqui, ó Pra começar a viajar Você precisa de uma Configuração de motor quântico Você precisa de um núcleo De motor Conectado a um ignitor E um injetor Quanto mais motores De componentes você tiver Maior a distância Que poderá percorrer Ah, então o motor só Então eu preciso do motor Conectar Tá, entendi Núcleo do motor Eu preciso desse Desse e desse 50 duratite 10 Cluritite Bicerite 50 duratite Cadê os duratite? Caramba, 120 E o cara só vende Só tem 23 pra vender Deixa eu vender Já o de lítio aqui, ó É caro o negócio E os cara nem tem O material 50 duratite 50 duratite Não, peraí Vi coisa errada aqui, né? Atenção Primeiro é isso aqui 50 duratite 10 por itite Eu preciso de 10 desse, 50 desse, comprei o negócio errado, vou aproveitar e vender aqui ó, acabou. Aí, agora dá. Então vamos lá, motorzão aqui no meio, brabo, esse trocinho aqui, o injetor, 20 duratite, 2 pluritite. 20 e 2 pluritite. Injetor, tem que colocar virado pro, eita pirata, quem é esse cara aqui? É uma ofleasa, deixa eu mandar ele, vou aproveitar que ele tá de frente com os piratas. Cadê? Meeple, M. Malfleasa, vai pra... Vigia. Vou dar um play devagarzinho aqui. Vai tirar no meu meeple não, né? Aí, boa, arrebenta. GG Easy. Tá, deixa eu voltar o Malfleasa agora pra... Enpelador. Vou não arriscar, tô com 22.000, pô. Tava fazendo o injetor, né? 20 duratite, deixa eu acelerar. 20 duratite, 2 pluritite. Aí. Conectar ele aqui. E mais 20 duratite. Dinheiro foi, hein? O troço é caro. Hum, isso aqui precisa de energia avançada. Vou levar os cabos até lá. E o tanque de combustível também não fiz, né? Cabo... Cabos largos, eu acho que é esse aqui que leva. Acabou a cruelty. Cadê cruelty? 50. Acabou o dinheiro. Vamos ver. Enrolando demais pra construir, hein? Vamos lá. Tá carregado. Falta o combustível agora, né? Motor, injetor... Tem que pôr o combustível ligado nisso aqui, né? Processador de combust... Tanque de combustível... Peraí. Tanque de combustível... 5 duratite, 10 e 20 titanite. 5 duratite... 10 titanite, 20 titanite. Maluco, eu achei que eu tava rico. Então o tanque de combustível é aqui. E o processador de combustível tem que ser... Ih, caramba! Dou lítia! Onde é que eu consegui esse troço? Ah, ele carrega com... Com de lítio mesmo, ó. 505 unidades de de lítio. Peraí, meus meeple não tão... Pegando de lítio. Pô, acabou já tudo. Já detonei já o... Quadrante inteiro. Não, tem ali, ó. Tem mais. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Tem mais aqui. Rapaz! Meus meeple... Detonaram o quadrante. Sobrou nada. Ah, sobrou um pouquinho de... De brotion aqui. Um pouquinho aqui. Mas... Ó, todos os andares, ó. Já era. Agora eu vou viver só de comércio. Será que vai ter... De lítio suficiente? E eu fiquei... Agora esse negócio aqui... Do lítia. Preciso descobrir como é que pega isso aqui. Só que vai ficar pro próximo episódio, né? Descobrir isso aqui. Então, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Caramba, tá ficando bonito isso aqui, hein? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.